Apocalipse, a batalha final. Avante, soldados! Segue o agampamento do povo de Deus. Hoje, conquistaremos a Terra. Hoje é o último dia do mundo. Bem que vocês podiam me dar uma ajudinha. E, como eu já disse, acho que você não devia usar o supergerador de energia do seu pai. Ei, a mãe disse pra limpar a casa antes dela chegar. E com energia suficiente, o aspirador vai limpar a casa toda mais rápido do que vocês conseguem dizer, faxina! Quismo, manda-lhe desligar essa coisa! Eu é que mando? Leitão! Conduta perigosa, pênalti! Uso indevido da máquina do pai para limpar a casa com esse... Chris, seu pai mandou nunca desligar o gismo. Eu vou ligar assim que eu terminar. Chris, pegou o fogo! A história... O tempo. O tempo... O tempo... É a palavra eternal. A palavra para nós. A palavra que viva está. Super Bowl Osana sim, Osana Osana Super Bowl Osana sim, Osana Osana Super Bowl Osana Super Bowl Osana Super Bowl Chris, vai ficar tudo bem Quando a gente... Não vai ficar tudo bem, Joy Nunca vai ficar bem O que vamos dizer para os seus pais? Não importa Nunca vão me perdoar por isso Nunca Super Bowl Não, agora não Super Bowl, eu não quero Não há nada Para que não possa ser perdoado Escute Preste atenção O tempo é curto Onde é que a gente está, Gizmo? Joy? Você é um... É um anjo? Sim Na verdade sou Eu gostei desse Me diga, quem é você? E o que faz por aqui? O meu nome é Chris O Super Bowl que me trouxe Espere Posso sentir Decepcionou a Deus Você fez alguma coisa Sei como se sente Uma vez eu fiz algo Ruim Sério? E o que aconteceu? Tem razão, meu filho Não existe perdão Para gente como nós Mas vai ficar tudo bem Você não está só Agora estou com você Eu nunca me acostumo com isso Giz Cadê o Chris? Ele está bem... Chris! Ele não devia estar sozinho Não agora Joy Não foi só o Chris Que se perdeu Meu cronômetro ainda indica Que estamos fora Do tempo e espaço Está quebrado? Ele está certo Meu escâner de reconhecimento facial Indica que você é João Amigo de Jesus João, você viu nosso amigo Chris? A gente se separou Sinto muito Não ouvi Acho que sensores não funcionam bem Para nos dizer onde e quando estamos Nós estamos diante da sala do trono No céu No fim dos tempos Sala? O final do trono? Sim Estou aqui para ser testemunha do final dos dias Quando Jesus irá voltar e colocar tudo em ordem Eu já testemunhei coisas extraordinárias O horror da fome e da guerra O esplendor dos anjos e a glória de Deus João, por que você vê essas coisas? Devo registrar minhas visões do futuro para o bem de toda a humanidade É uma caneta Stylus 1.0? Clássica! Pessoalmente eu prefiro a pena Pro Stylus Elétrica 3000 Escreve na gravidade zero, debaixo da água e até dentro da gelatina Desculpa, mas temos assuntos mais importantes agora Mais importante que a Pro Stylus Elétrica? Sim Como Cadê o Chris? Cadê o Chris? Ei! Não é sua culpa ter dado tudo errado Ah, é sim Não A criação é corrupta A culpa é de Deus É culpa de Deus? Isso mesmo Não importa o quanto eu e você tentemos tornar o mundo melhor Coisas ruins acontecem As coisas dão errado Mesmo quando as pessoas têm tudo Riqueza, poder Ainda se voltam para a crueldade e maltrato E por mais que eu e você queiramos a paz Sempre existe a guerra Mas são as pessoas Elas fazem escolhas Não é o que Deus faz E não é pior Deus cria o mundo para ele punir os inocentes pelos erros dos outros Não, Deus Deus Perdoa Perdão Palavras Não existe perdão Se Deus quisesse mesmo que a humanidade vivesse em paz com ele e uns com os outros Acha que haveria doença e morte Pense em quanta gente morre de fome a cada dia Eles merecem? E as enchentes, furacões e outros desastres naturais? E aquele filho bom que só quer limpar a casa, para a mãe e para o pai O que ele ganha pela sua boa ação? Chris, temos que ir agora! Isso é justo Pegou fogo! Não, nós não somos o problema Pelo menos tentamos ser bons O problema, como você pode ver É o próprio Deus E a gente nunca sabe aonde o Superbook vai nos levar Mas sempre conhecemos pessoas incríveis e aprendemos coisas espetaculares Isso parece muito o Espírito de Deus O mesmo Espírito que me trouxe aqui É nosso guia e professor O Espírito de Deus? Sim, o mesmo Espírito que Jesus prometeu que viria após ele ter subido aos céus Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra O que está fazendo, Giz? Não está aqui? Não, aqui também não Gizmo! O que está fazendo, Giz? Procurando o Espírito de Deus Ele deve estar aqui em algum lugar Ele está aqui, Gizmo Mas não pode vê-lo Aliás, o Espírito está em toda parte Toda parte? O Espírito Santo sempre esteve conosco Nos fortalecendo, encorajando E aconselhando O Espírito Santo está agindo agora mesmo Para nos trazer a este momento Espero que o Espírito esteja com Cris agora Agora estão me chamando Cuidado, crianças São os últimos dias Haverá desafios e provas Espero que seja de soletrar Eu sou bom em prova de soletrar Quieto Quieto Q-U-I-E-T-U João, o que faremos? Sigam o Espírito Santo E sejam fiéis até o fim Não devia se importar tanto Em ser perdoado Por um Deus injusto e cruel São apenas sentimentos Que Ele criou para te controlar Mas e os meus pais? É triste Mas eles também são parte do problema Deixe-me ajudá-lo Você só precisa comer a fruta E não sentirá mais a dor da culpa Você será livre Como o próprio Deus Não Eu sei quem você é É Satanás O mal O diabo Coma a fruta Liberte-se Não Eu fiz algo errado E eu prefiro receber o castigo dos que me amam Do que fugir e ficar com você Seu tolo de mente fraca Prefere ser castigado pelos que te amam Ninguém te ama É por isso que está aqui sozinho Você não tem ninguém Forte o bastante para te proteger Além de mim Não tenha medo Nunca o deixarei Nem abandonarei Isso não é verdade Cris! Cris, aqui! Joy! Gizmo! Vocês me acharam? Não! Não vou deixar Deus ficar com este Joy! Gizmo! Cris! Gizmo! Faça alguma coisa! Você é meu, pequenino. Nada tema. Vou livrar você do perigo. Eu não preciso temer. O Senhor Deus me livrará. Pare. Eu te avisei. Cris, atrás de você. Sugiram uma retirada às pressas. Tocam ele. Tô-los. Acham que podem fugir de mim. Agora mesmo, meus exércitos cercam todas as cidades da Terra. Esta é a batalha final. Meus exércitos esmagarão todos os que seguem a Deus. Hoje, todos sentirão minha ira. Isso acaba agora. Vá. 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 Que coragem! E você não é corajoso! É o fim do mundo! Não tenho hora pior para falar dos meus defeitos? Não! Saia, Satanás! Mas o que houve aqui? A batalha final. Esta foi a última batalha entre Deus e as forças das trevas. Satanás e o mal finalmente foram derrotados para sempre. Satanás sumiu, mas levou a beleza do mundo de Deus com ele. Você não sabia que Deus é o Senhor que restaura todas as coisas? Olhem! Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. Veja que Deus faz novas todas as coisas. Está anotando isso? A restauração da criação. É claro que está anotando. É claro que está anotando. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Uau! Eu tinha me esquecido disso. Joy. Se Deus perdoa o mundo por todas as coisas que fazemos, você acha que... Seu pai e a sua mãe? Chris! Você está bem? Tem certeza que está bem? Me diz que está bem. Mãe, pai, tudo bem. A gente está bem. Viemos correndo assim que soubemos. Ficamos com tanto medo. Gizmo, como isso aconteceu? Pai, fui eu. O Gizmo e a Joy me avisaram, mas... Eu queria usar o seu supergerador de energia, daí... Eu queria usar o seu supergerador de energia, daí... Você pode me perdoar? É claro, filho. Podemos e o perdoamos. Mas... Mas o amamos e sempre amaremos. Uma casa é só uma casa. Mas você é nosso filho. Que bagunça! Mas com Deus, tudo pode ser feito novo. Dá pra acreditar que o Superbook levou a gente pra ver o fim do mundo? Não é o fim. Sabe que com o Superbook, as aventuras estão só começando. Ah, não? Chega de aventuras! Gizmo! E eis que venho em breve. Cristo morreu por mim na cruz E com poder ressuscitou os meus pecados perdoou. Vem ser, Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. E eis que venho em breve. Só que venho em breve. Cristo morreu por mim na cruz E com poder ressuscitou os meus pecados. Deus perdoou, vem ser Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Legenda Adriana Zanotto